Olá, a nossa dica de produto de hoje está falando sobre os produtos em EVA. O que é o EVA? O EVA é um produto que veio para facilitar a vida das pessoas que gostam de artesanato. Então aqui hoje a gente trouxe algumas coisas bem interessantes para que você possa fazer algo diferente, coisas rápidas, que geralmente as pessoas vêm à selva e procuram esse tipo de artesanato. Aqui nós temos os EVA que eles são estampados. Aqui eu trouxe uma de cada para vocês conhecerem. Um EVA estampado de libélula. Aqui nós temos os EVA liso. Aí nós temos várias cores. Aqui eu trouxe só algumas cores para vocês conhecer. Essa aqui é uma gama de EVA liso. Geralmente essa aqui que a gente trouxe, ele é um pouco mais fino. Existem outras espessuras de EVA também um pouco mais grossinha. Dependendo do trabalho que você vai fazer, vai depender a espessura que você vai usar naquilo que você vai apresentar ou fazer alguma coisa, tipo frase, por exemplo, tem que ser um EVA mais fino. Se for algo tipo em relevo, é melhor você fazer um EVA mais grosso. Então você que vai determinar a espessura. Então aqui a gente tem várias cores de EVA. As pessoas que gostam de brilho, nós temos o EVA, né, com glitter. Ele é puro glitter. Ele é todo em glitter. Geralmente nós temos em dourado, vermelho, azul, o verde, o lilás. Então é lindo. Então dependendo do que você vai fazer uma lembrancinha, por exemplo, se você colocar, fica uma coisa maravilhosa. Letra, principalmente se quiser escrever tipo chá de lingerie, colocar o nome da pessoa, colocar no glitter, fica a coisa mais linda o EVA com glitter. Tem o EVA com um pouco de glitter, que é esse daqui. Esse também ele tem um pouquinho de glitter, não tanto quanto o outro, é todo puro glitter. Esse aqui já é misto. Tem algumas cores também. A gente tem o plush. Olha esse daqui. Ele parece uma graminha, ó. Olha que legal. Então ele também tem várias cores. Ele tem um efeito muito interessante. Principalmente quem faz tipo maquete de bolo, por exemplo, precisa de coisas diferentes. Então esses EVA que tem efeito, nossa, quando você faz a maquete de um bolo, por exemplo, coloca tipo a graminha, fica a coisa mais linda. Tem os estampados. Esse aqui tem xadrez, ó. Tipo pra fazer roupinha ou encapar uma lata, por exemplo, que você vai dar de lembrancinha. Tem esse aqui tipo de jornal. Olha que legal. legal. Tem também de bolinha. Tem várias cores. Então aqui a gente trouxe só uma pequena amostra dos tipos de EVA que a gente tem aqui na loja. Então assim, é muito fácil você fazer. Às vezes você pode fazer um molde ou de repente copiar de alguma figura. Tem uns moldes vazados que são usados para pintura que você pode também tá riscando pra fazer o recorte. Ou alguma régua, tipo régua de patchwork, você pode também tá usando pra fazer tipo um desenho. E no último caso, você pode também tá imprimindo alguma figura e ampliando, mandar ampliar ou diminuir de acordo com a sua necessidade. Então é muito fácil você trabalhar com EVA. Você riscou, né, com a caneta e vem recortando. Então é muito prático. E tem também os cortadores de EVA que vem para facilitar a nossa vida. E aqui nós temos algumas faixas. Olha que legal. Chá de fralda. Às vezes você inventou de fazer um evento muito rápido, né, pra alguém um chá de fralda, por exemplo. Você pode passar aqui na selva, comprar essa faixinha, né, já adiantou o seu trabalho, já facilitou o seu trabalho na hora de fazer o seu evento, a sua festa, né. Essa aqui é uma ideia. Aqui nós temos o chá de lingerie também. Olha que legal. Em vermelho. Tem rosa também com branco. Então vem com desenhozinho aqui do lado. Muito prático, né. Aqui nós temos o chá do bebê. Ó, o chá de bebê em rosa. Tá bem, ó. É uma coisa que às vezes dá um pouco de tempo. E a pessoa quer fazer alguma coisa rápida, então compra a faixinha, já coloca, coloca uns balões, né, pra enfeitar. Tá ótimo. Já deu uma coisa diferente no seu evento. Esse aqui também é pra chá de panela, né. Olha aqui pra quem vai casar, quer fazer alguma coisa diferente, né, quer escrever. Olha aqui. Interessante. Essas faixas. Tudo isso, né, para facilitar na hora de você tá fazendo o seu artesanato ou fazendo o seu evento. E aqui a gente trouxe também os recortes. Os recortes, eles são bem interessantes, porque eles têm vários detalhes que às vezes a gente não consegue fazer à mão. Então a selva também vem deixar os recortes prontos. Então você pode vir aqui na loja, você pode encomendar, mas você quer fazer algum evento, alguma lembrancinha e precisa de quantidade, nós também fazemos a encomenda pra você. Tem um prazo, né, de entrega, geralmente 15 dias, geralmente pra entregar uma quantidade maior. Mas é muito legal pra você colocar na sua festa. Esse aqui, por exemplo, é da sereia. Olha que legal. As pessoas têm feito, né, alguns eventos de criança, principalmente aniversário e nem tudo a pessoa consegue fazer. Então pra complementar aquilo que você já faz, aqui nós temos a pequena sereia. E junto com a sereia, nós temos também os peixinhos. Olha que legal. Tem os peixinhos que você pode estar colocando no painel ou colocando pra enfeitar a mesa. Pode adaptar. Tem muitas pessoas fazendo tipo aquelas latinhas de leite, juntam, né, muito tempo, né, aquelas latinhas de leite em pó, forram com EVA em volta, ou liso, ou com algum detalhe, e pode colocar um aplique de peixinho. Fica uma coisa maravilhosa. Ou colocar um palitinho de churrasco, coloca o peixinho em cima. Então é só inventar e criar. E aqui vem vários peixinhos também coloridos. Então aqui vem um pacotinho com dez peixinhos de cores diversas. Além dos peixinhos, nós temos outros bichinhos também. Aqui tem um burrinho, ó. Aí depois tem vaquinha, tem rinoceronte, tem vários. Aqui nós temos a coruja. Olha que coruja mais linda. Muito fofa, né? Você também pode, uma outra sugestão, você pode estar fazendo tipo pota-recado, que às vezes você pega um MDF, pinta e precisa de algum detalhe. Olha as borboletas, que legal. Aqui vem três cores diferentes, as borboletas. Geralmente ela vem dupla, com a parte preta embaixo e com as cores por cima. Isso ela fica com um relevo diferente. Os EVA. Aqui nós temos esse papagaio, olha que gracinha também. Você pode estar colocando no seu painel, ou colocando como lembrancinha, ou fazendo também tipo de imã de geladeira, que é uma ótima lembrancinha. Fica bem legal. Então esse produto, ele é bem interessante, porque às vezes tem coisas pequenas que dá um pouco de trabalho você fazer. Então você acha aqui na selva pronto pra adiantar o seu trabalho. Aqui tem as estrelinhas. Você não joga nada fora. Tudo você aproveita. Olha pra você ver. A estrelinha, ela é bem fácil de fazer. E com pequenos, né, recortes de EVA. É o que sobra às vezes, né, das figuras grandes, você guarda e faz alguma coisa pra aproveitar. Aqui nós temos a galinha pitadinha. Aqui nós temos um fantasminha. A galinha pitadinha também é muito pedida, né, pelas crianças. Olha que interessante pra você colocar também, como lembrancinha. Um pacote, fazer uma sacolinha e colocar na frente. Aqui também nós temos números. Aqui tem os números. Já pronto. Tem o abecedário na cor azul aqui, completo. Desse tamanho aqui. Quer escrever alguma frase. Então já pega aqui o EVA já pronto. Aqui tem ele colorido. Aqui nós temos o próprio de neve, né, que tá usando muito nos eventos, né, que tem a Frozen. Aqui nós temos a Peppa. Temos o Mickey e a Minnie. Tem o balãozinho. Aqui nós temos as bonequinhas. Temos o Homem-Aranha. Então todos esses recortes aqui nas telas você pode encontrar. Se você não achar a quantidade que você precisa, a gente faz a encomenda pra você, né, como a gente já falou. E tudo isso pra facilitar o seu dia a dia na hora de você fazer o seu evento, fazer sua festa. Ou mesmo, né, organizar o seu ambiente na sala de aula, seja professor, né. Ou você que também tem criança em casa, né, gosta de enfeitar o ambiente onde a criança brinca. Então é bem interessante esses recortes do EVA e o próprio EVA pra você tá fazendo algum tipo de trabalho. Aqui na sala também nós temos vários cursos. E o curso de EVA também, ele faz parte aqui do nosso quadro de curso, onde você aprende a trabalhar um pouco o EVA. Aqui nós temos as revistas, que também ensinam um pouco. Temos várias revistas que você pode estar trabalhando com EVA, fazendo carinha, fazendo personagem. Então nós temos várias revistas aqui. Então as revistas, elas auxiliam na hora de você tá fazendo o artesanato. Você pode passar aqui na loja ou também tá comprando as revistas em EVA. Então essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto